Olá, pessoal! Eu sou a Nath do canal Ateliê Pontos da Nath, e sejam bem-vindos novamente aqui no canal. Olha que punk essas caveiras, né? Super rock'n'roll, bem gótico aí, pra quem gosta, pro pessoal adolescente que ama uma coisinha mais rock'n'roll. Olha que ideia bacana! Aqui eu mostrei o chaveiro, e também dei como ideia pra quem quiser fazer como um porta-guardanapo pro dia das bruxas, o Halloween que tá chegando. Então, já fica atento, é super rápido e muito fácil de fazer. Lembrando que eu vou deixar todos os materiais na descrição do vídeo, e também no final desse vídeo aqui, tem uma foto com toda a descrição. Vamos lá? Tá? Então, aqui, nós vamos iniciar o nosso trabalho fazendo o anel mágico, e seis pontos baixos aqui dentro. Fiz os meus seis pontos baixos, vou fechar puxando o fio inicial aqui o anel mágico, e vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Então, aqui nesse primeiro pontinho eu entro, e vou fazer o ponto baixíssimo. Feito isso, agora, nós vamos fazer seis aumentos. Então, em cada ponto de base, eu faço dois pontos baixos dentro, que é equivalente a um aumento. Aqui, eu vou fazer o meu último aumento, pra gente encerrar esta carreira com 12 pontos baixos. Faço um ponto baixo pra dar início à próxima carreira, e já vou começar colocando o meu marcador. Aqui, agora, nós vamos trabalhar um ponto baixo e um aumento. E vou repetir essa sequência até o final da carreira. Aqui, eu tô chegando no final da minha carreira, fazendo a minha última sequência de um ponto baixo, e o meu último aumento. E aqui, nós encerramos com 18 pontos baixos. Tiro meu marcador, faço um próximo ponto baixo aqui, e volto meu marcador, que é o início da nossa próxima carreira. Aqui, nós trabalhamos dois pontos baixos e um aumento. Eu já fiz um ponto baixo, que é o do meu marcador. Vou fazer mais um pra dar dois. E agora, o meu aumento. E vou repetir essa sequência até o final da carreira. Dois pontos baixos, um aumento. E já clica aqui no botãozinho pra você se inscrever. E ativa o sininho pra ser notificado sempre que tiver novidades aqui no canal. Aqui, eu já tô chegando na minha última sequência de dois pontos baixos e um aumento. Pra finalizar essa carreira com 24 pontos baixos. Tiro meu marcador. Faço o próximo ponto baixo aqui, que é o início da nossa próxima carreira. E volto o marcador nesse pontinho. Aqui, nós vamos trabalhar três pontos baixos e um aumento. Sempre conta o primeiro, que é o que a gente colocou o marcador. Um, dois, três. E agora, o aumento. E vou repetir essa sequência até o final da carreira. Três pontos baixos, um aumento. Aqui, eu já tô finalizando a minha sequência de três pontos baixos. E agora, o meu último aumento desta carreira. E nós encerramos com 30 pontos baixos. Tiro meu marcador, vou fazer a próxima carreira. Faço um ponto baixo e volto o meu marcador. Esse é o início. Aqui, nós vamos trabalhar quatro pontos baixos e um aumento. Então, eu vou fazer quatro pontos baixos. E agora, o meu aumento. E vou repetir essa sequência até o final da carreira. Quatro pontos baixos, um aumento. Aqui, eu já tô no meu último aumento desta carreira, pra nós encerrarmos ela com 36 pontos baixos. Fiz aqui meu último aumento, tiro meu marcador e faço um ponto baixo, que é o início da próxima carreira. Volto meu marcador aqui. Agora, nós vamos trabalhar uma sequência de seis carreiras de ponto sobre ponto. Então, é apenas seis carreiras de 36 pontos baixos em cada. E pra quem ainda não assistiu, este daqui foi o último lançamento que eu tive aqui no canal dessa flor. Que eu usei ela como aqui alfineteiro. Esta colorida foi usando as sobrinhas de fios. Mas, ó, tem outras cores também que eu fiz pra mostrar pra vocês. Uma flor muito fácil, muito rápido. E eu vou deixar o link aqui pra quem quiser fazer esta flor também. Que pode ser usada em várias outras decorações. Aqui, na minha caveirinha, eu já tô finalizando a minha última carreira de ponto sobre ponto. Então, lembrando que aqui nós trabalhamos por seis carreiras sem aumentos e sem diminuições. Apenas ponto sobre ponto. E aqui, eu já tô no meu último ponto baixo desta carreira. Tiro meu marcador e vou dar início à próxima carreira. Faço um ponto e volto no meu marcador. Aqui, nós vamos trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. Então, eu já fiz o meu primeiro ponto baixo. O próximo, eu vou fazer a diminuição. Que eu faço pegando as duas alcinhas da frente e finalizo o ponto normalmente. E vou repetir essa sequência de um ponto baixo e uma diminuição por toda esta carreira. Só um ponto baixo e uma diminuição. E vamos repetindo. Aqui, eu já vou pra minha última repetição. De um ponto baixo e uma diminuição. Encerramos esta carreira de um ponto baixo e uma diminuição. Com um total de 24 pontos baixos. Tiro meu marcador. Faço o próximo ponto baixo aqui, no início da próxima carreira. E volto meu marcador. E aqui, novamente, nós vamos trabalhar fazendo um ponto baixo e uma diminuição. Então, a mesma carreira que a gente fez anterior, vou repetir ela fazendo aqui. Um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. Por toda a volta desta carreira também. E aqui, eu já tô também na minha última sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Que nós fizemos por toda esta carreira. Tiro aqui meu marcador. Vou dar início à nossa próxima carreira fazendo um ponto baixo. E volto pra colocar meu marcador aqui. Nós finalizamos esta carreira aqui com 16 pontos baixos. Próximas carreiras, nós vamos trabalhar fazendo 16 pontos baixos por cinco carreiras. Então, é apenas ponto sobre ponto por cinco carreiras. E essa caveira aqui, ela vai ser muito bem-vinda pro pessoal que gosta de um rock. Gosta daquela coisa um pouco mais punk, mais emo, né? Ela é legal essa carreira pro pessoal adolescente aí também, que gosta de umas coisas mais góticas. Fazer uma caveirinha dessa de chaveiro pra carregar na mochila, colocar no estojo. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. E ela é super fácil de fazer também, né? Como vocês estão vendo aí. E o melhor também é que não usa olho de amigurumi. Então, já dá uma economizada aí no material também. Então, eu acho que vai ser um sucesso quando você fizer e compartilhar. Porque apesar de ser meio estranho falar, nossa, caveira e tal. Caveirinhas, elas são bem-vindas dependendo do tipo da pessoa, né? A personalidade da pessoa. Tem gente que gosta bastante. Então, por isso que eu acho legal você fazer e colocar aí nas tuas opções de chaveiro. Pro pessoal ver que não é só coisinhas muito fofinhas. Só fofinha, só coisinha muito fofinha bonitinha. Então, tem uma caveirinha aí que dá todo um tchan especial pra quem gosta. Então, eu tenho certeza aí que o pessoal que gosta, na hora que vê uma caveirinha, vai querer ter também. Então, aqui eu vou fazendo as minhas sequências de carreiras e volto já. E aqui eu já tô finalizando a minha quinta carreira de ponto sobre ponto. No meu último pontinho. Aqui a gente ajeita aqui, ó. Como ela... O formato que tá ficando a nossa caveira. Depois, na hora que eu coloco o enchimento é que fica certinho. Agora, aqui eu já vou tirar o meu marcador. Vou colocar o enchimento, um pouco do enchimento, pra gente poder já finalizando essa parte aqui. E aqui você vai colocando bastante pra poder tirar essa marca desse vinco aqui. Então, aqui nessas partezinhas aqui da cabeça, você vai colocando e ajeitando com o dedo... Pra vir pra essa lateral e tirar esse vinco que fica, né? Das diminuições que a gente fez e depois da sequência de carreiras. Então, vai colocando pra poder tirar essa marcação do trabalho. Dá uma ajeitada no trabalho pra ver se preencheu certinho aí todos os espaços. Vou começar a fazer as diminuições aqui e depois eu finalizo colocando mais um pouquinho bem aqui na boquinha, né? Bem aqui nessa parte pra ele poder ficar retinho. Então, agora que nós vamos trabalhar, oito diminuições. Porém, eu vou fazer quatro, vou aproveitar pra colocar mais um pouquinho de enchimento e depois eu faço mais quatro. Então, é apenas diminuição. Aqui eu fiz quatro diminuições, vou colocar só um pouquinho. Porque aqui não tá precisando de muito, mas é só pra complementar essa parte de baixo aqui da caveira. Coloquei aqui só mais um pouquinho e agora eu vou finalizar as últimas quatro diminuições. Que no total são oito. Fiz aqui todas as minhas diminuições. Vou deixar um pedacinho de fio pra eu poder arrematar. E aqui agora nós vamos fazer o anel mágico invertido. Que é, pega a sua agulha de tapeceiro. Pega esse fiozinho aqui pra gente finalizar. E aqui eu vou passar agora a minha agulha nesses oito pontos baixos que sobraram aqui. Então, eu venho passando só nesse fiozinho aqui do lado de fora. Passo em todos eles. Passei aqui nos oito pontos baixos, todo certinho. Venho aqui pra cima, jogo meu fio aqui pra cima. Em algum lugar aqui pra cima do trabalho. Porque a gente quer que finaliza e encerra essa parte aqui do anel mágico invertido meio reto. Pra ele ficar assim, ó, retinho. Se você puxar esse fio pra fora, ele vai ficar com um biquinho. Então, puxa aqui por dentro e pra cima. E na hora de apertar, na hora de puxar, você aperta com seu dedão também. Pra poder ajudar a fechar esse buraco certinho. Então, eu vou puxando e apertando aqui. E aí, ele fica fechadinho do jeito que a gente quer. E agora, é só arrematar teu fio aqui em algum lugar. Aquela ajeitadinha marota no teu trabalho, né? Porque a gente vai apertando, vai puxando. E vamos agora pro acabamento. Então, aqui já temos a cabeça da caveira, bem bonita, já finalizada. Vou pegar agora uma agulha de costura. Aliás, primeiro, vamos fazer os olhos pra deixar eles prontos. Pra na hora da costura, a gente já conseguir finalizar tudo. Então, com o meu fiozinho preto, a gente vai fazer o olhinho. Que é bem simples. Aqui no anel mágico, nós vamos trabalhar oito pontos baixos. Então, você pega aí o seu fio. Vou fazer o anel mágico e oito pontos baixos aqui dentro. Fiz oito pontos baixos. Vou fechar o anel mágico. Puxa ele pra fechar certinho. Encerro fazendo o ponto baixíssimo. E já vou cortar meu fio aqui pra costura. Pra ficar pronto já esse olhinho. Eu não vou fazer costura do olho na caveira. Eu vou só passar uma cola e colar. Que eu acho que fica melhor o acabamento. Então, eu jogo o fio aqui pra trás. E esse daqui já é um olho que já tá pronto. Eu vou fazer só mais um pra deixar os dois prontos. Pra ir pro acabamento. Aqui pra finalizar, eu só vou dar um nozinho. Nesses dois fios aqui do olho. Porque, gente, eu não vou deixar fio pra costura. Só vou dar um nozinho aqui e vou cortar. Porque depois vai vir a cola. Que vai colar tanto esses fiozinhos do acabamento. Como colar ele também na sua peça. Então, a cola vai tá aí pra proteger. Pra ele não se desfazer. Então, eu só corto aqui e estou já com os meus dois olhinhos pronto. E agora, a gente vai pro acabamento. Então, aqui, com a minha agulha de costura e esse fiozinho que é o rubi. O da cor preta. Eu vou vir primeiro aqui, vou fazer essa boca, né? Esse sorriso aqui que ela... Sorriso não, né? Essa boca feia que a caveira tem. Então, aqui no meio do meu trabalho, tá vendo aqui, ó? Eu entro com a agulha, eu vou fazer um risco só. Entro aqui e vou fazer um risco com a minha agulha. E depois, eu vou entrando aqui na parte de cima. Então, aqui o risco tá montado, aqui já tá feito. Eu venho na parte de cima e entro no ponto baixo de baixo. E vou fazendo isso, pra poder fazer os risquinhos da boca dela. Vai pra cima, vem pra baixo. Sai em cima e vem pra baixo. Sempre mantendo aqui... Nossa, eu tô quase fora de foco. Sempre mantendo aqui... Mais ou menos do mesmo tamanho, os teus risquinhos. Pra cima... E vem pra baixo. E aqui eu já vou... Sair em outro buraquinho pra eu poder finalizar. E finalizar. Aqui, com outro a ponta do fio aqui, eu vou sair no mesmo buraco pra eu poder arrematar esses dois fios. E vou esconder esse fiozinho aqui em algum lugar. E aí Então, aqui a boquinha já tá feita. Vamos fazer agora o nariz. E é só um Vzinho aqui, ó, de ponta cabeça. Bem simples também. Então, aqui a gente pega perto aqui do centro de onde que tá... No meio aqui de onde é o teu sorriso, né? Então, eu venho aqui pra cima. Aqui vai ser a pontinha dele. Então, eu quero sair aqui com a minha agulha. E aí, você faz um Vzinho. Vem um pouquinho aqui pra baixo com o seu fio. Vou sair no mesmo lugar. E aqui... Jogo pra baixo de novo. E vou sair aqui no mesmo lugar. E vou fazer isso mais uma vez, que é pra deixar ele um pouquinho mais grosso. Então, entro no mesmo lugar. Saio aqui... E entro no mesmo lugar. E já vou finalizar aqui onde eu dei início ao fio. E aqui já tá feito o narizinho também. Ó, e dá pra economizar mais fio, tá, gente? É que eu que sou meio regaçada aqui com essas coisas de costura. Não tenho muita noção. Mas vocês não precisam gastar tudo isso de fio aqui que eu gasto, não. Que às vezes eu até vejo que eu gasto muito. Mas eu não consigo usar pouco fio também. Porque eu não tenho noção do tanto que uso aqui na hora que vai fazer as costuras. Mas aos poucos eu vou ir aprendendo também. E aqui é só encerrar essa parte. Jogo o fiozinho aqui pra dentro pra não ficar com manchinha. E a parte dos olhos, como eu falei, a gente vai colar. Então, eu venho aqui com a colinha. Então, eu tava aqui gravando, colando o olho. Por fim, acabou a memória do celular. E não sei até onde que gravou. Mas eu acho que não mostrou eu colocando o olhinho. Esse daqui já tá colado. Então, eu vou aqui passar um pouquinho de cola nessa daqui. E colar o outro olhinho da caveira. Então, aqui eu tiro o olhinho. Eu vou colocar o alfinete onde tava aqui minha marcação. Pra eu poder saber que aqui é o centro do olho. Um pouquinho de cola. Eu tô usando esta cola aqui. Só um pinguinho aqui nela. Peguei um pouquinho de cola. Onde eu tô olhando aqui, que é o centro. Eu tiro o meu alfinete. E venho... Com o meu olhinho da caveira. Espera um pouquinho até ela colar certinho. E aqui a gente vai agora pra parte do chaveiro. Eu já ensinei algumas vezes aqui no canal. Pra quem já fez algum vídeo de chaveiro meu. Viu que eu já mostro como que eu faço. Que eu gosto de fazer com argolinha de crochê. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês também. Outra ideia que vocês podem usar pra caveira é fazer de porta guardanapo, por exemplo. Pessoal que gosta de fazer mesa decorada. Daqui a pouco chega dia das bruxas, Halloween, essas coisas. Então, quer usar uma caveira pra poder fazer de porta guardanapo. É um tamanho legal. Ela não ficou tão grande. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo mostrar pra vocês o tamanho que tá ficando. Ó, ela tá com... Vamos ver aqui. Seis centímetros de altura. Então, ela não tá muito grande. Se você quiser passar uma argolinha na parte de trás pra usar como porta guardanapo. Vai ser uma ideia legal também pra essas épocas de festa, né? De época de dia das bruxas, Halloween. Ou de chaveiro, que é o que eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu pego sempre as sobrinhas de fio pra poder fazer esses acabamentos assim. Então, aqui eu vou fazer um nozinho inicial aqui. Pra eu poder introduzir aqui no topo. Como é um chaveiro, a gente faz aqui bem em cima do teu trabalho. Eu entro com a minha agulha e vou puxar esse nozinho por dentro do meu trabalho. E aqui agora a gente vai fazer algumas correntinhas. As correntinhas podem ser o tanto que você preferir. Eu vou fazer 26. Mas se você quiser maior ou menor o teu cordãozinho, é só você fazer e vai medindo pra ver a altura que você prefere. Ó. Fiz aqui as 26 correntinhas. Vou voltar aqui no topo da minha caveira. E vou finalizar aqui no ponto do lado fazendo um ponto baixíssimo. Puxo e puxo por dentro aqui da argolinha. Da minha correntinha. Agora, eu vou cortar esse fio aqui pra gente arrematar. Essa daqui é a altura que fica... Das correntinhas que eu faço. Mas você pode fazer do tamanho que preferir. Aqui agora é só fazer os nozinhos pra arrematar esses fios e deixar ele bem fixado aqui de chaveiro. Então, eu finalizei aqui fazendo um ponto baixíssimo. Eu vou introduzir o meu fio aqui. Vou sair perto aqui do ponto de novo. E vou puxar passando por dentro aqui a minha agulha. Como se eu estivesse fazendo um nó. E puxo aqui pra dentro do trabalho. E aí, a gente vai puxar bem firme. Que é pra poder fixar bastante. Deixar bem, bem justo aqui essa parte da argolinha. E eu vou fazer a mesma coisa com a outra. Tem vários vídeos aqui que eu mostro. Às vezes, até com um pouco mais de calma. Porque, como já é uma coisa que eu já ensinei várias vezes aqui. Às vezes, fica meio chato, né? O pessoal não gosta. Então, eu entro aqui por dentro da minha correntinha, da primeira correntinha. E passo por dentro do trabalho. E puxa bastante. E aqui, agora, é só juntar os dois fios já pra arrematar. E aqui, tá finalizado a nossa caveira. Olha, ajeita aí. Faz ela voltar a ficar no formato certinho. Porque a gente aperta um monte, né? Olha aí, nossas duas caveirinhas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o seu like aqui pra me ajudar. Ajuda muito com o crescimento. Cada engajamento que vocês fazem. Um comentário, um like no vídeo. Se inscrevendo no canal. Tudo isso me ajuda. E com isso, eu consigo trazer melhores e mais conteúdos aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau! Tchau! Tchau!